No lindo mês de janeiro No princípio dia seis Eu mais o meu companheiro Arriem os nossos pedreiros Viajamos quase o dia inteiro Pra chegar lá nos menezes Na casa de um fazendeiro Que um convite nos fez Aí para uma festa de rei Nós chegamos nessa casa Já bem depois do meio-dia O sol quente como brasa Suou no rosto de cima De longe a gente escutava Uma linda cantoria Uns instrumentos tocava E uma caixa batia Eu vi que era uma folia Era uma folia de reis Estavam cantando pro festeiro E uma torda que eles fez Lá no meio do terreiro Logo na minha chegada Já vi dois olhos mordeiros Vem me receber na entrada Com um jeitinho interesseiro Era filha do festeiro Logo o terço foi rezado Na entrega da folia Depois cê vai jantarada E depois a dançarina E a moça sempre a meu lado Demonstrando alegria Me fazendo tanto agrado E com tanta cortesia Ela chamava Ana Maria Na hora da despedida Com pena dela eu fiquei Foi preciso lhe agradar Pra ela então falei Hoje eu preciso ir embora Mais breve eu voltarei Perguntou o dia, a hora Tudo isso eu tratei Mas não sei se cumprir